Na hora do sofrimento, eu prefiro morrer, eu sei que um dia vou morrer mesmo e tento encarar ele como uma coisa que faz parte de construção política e se eu conseguir superar isso, eu vou continuando. Na hora do sofrimento, eu me pedi uma cana de trânsito, eu sempre me peguei, trânsito, eu sempre me peguei, trânsito, trânsito. A doença dele, veneno, que é para matar mesmo. Tem um nome, um banheiro. Tem nome, um banheiro. Tem. Pode falar? Pode. Matem. Matem.